Eu acho assim, mó interessante, mó legal o jeito que as pessoas fazem com algumas frases que elas ouvem alguém falando, aí acham bonito, saem postando nos status, stories, nas redes sociais, né? Frases feitas, frases prontas, acho muito interessante. A pessoa nem para pra pensar o significado daquilo, né? Não para pra analisar, não para pra olhar uma outra hipótese, um outro olhar sobre aquela frase, né? A última agora, a última moda agora, né? Todo mundo está postando, todo mundo está falando isso, é A igreja tem que ser um hospital. A igreja é um hospital. Aí as pessoas começam a criticar a igreja, a liderança, porque afinal a igreja tinha que ser um hospital. Então, mas você já parou pra pensar no peso dessa frase? Porque se a igreja é um hospital, então, vamos lá, hospital tem amputação, hospital tem corte, hospital tem carne rasgada, ou não. Hospital costura, hospital quebra, hospital arranca, hospital remove, hospital dá choque, hospital dá agulhada. Legal você falar, a igreja tem que ser um hospital, mas e aí, você quer ser tratado? Você quer realmente ser curado? Sabe por que muita gente que está toda arrebentada não é curado? Em primeiro lugar, porque não reconhece que está ferido, que está quebrado. Porque só pessoas que reconhecem que estão feridas, que estão quebradas, podem ser tratadas. E em segundo lugar, muita gente não é curado justamente porque não respeita o tratamento. O hospital tem quimioterapia, radioterapia. Então, se você quer que a igreja seja um hospital pra você, aceite o tratamento, submeta-se ao tratamento. Por quê? Você só pode ser curado se submeter-se ao tratamento. Ah, e tem mais uma coisa. Não é rápido não, viu? Costuma ser longo e às vezes lento. Pense sobre isso.